Olá pessoal, voltando aqui para mais uma videoaula, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre derivada e derivada da função composta. Na aula passada a gente viu dois exemplos em que a gente derivava a função externa como sendo a função exponencial. Então só para a gente dar uma relembrada, se eu tenho aqui uma função h que ela é a composta de outras duas funções, uma f composta com a g, então a derivada dessa função composta nos diz que a gente vai derivar a função de fora, então vai ficar a derivada da f aplicada na função g do mesmo jeito que ela estava, vezes a derivada da função g. E aí no exemplo da aula passada, até identifiquei na função que a gente trabalhou quem era a função f, quem era a função g. E assim, é até bem simples de você identificar quem é essa função externa. É sempre quando você olha aqui a função, o que é que você fala primeiro aqui? Você fala, por exemplo, seno de 4x. Então a função externa é a seno. Aqui, raiz de 4 mais 3x. Qual foi a função que você falou primeiro? A raiz. Então ela é a função f e a função que você está falando depois é a g. Aqui é a mesma coisa, exponencial de 3x quadrado mais 6x mais 7. Então a função externa, quem faz o papel da f é a exponencial e a função g, que é a função interna, é esse polinômio quadrático aqui. Da mesma forma que logaritmo de 7x quadrado menos 4x. Então o logaritmo é quem está fazendo o papel da função externa. Esse outro exemplo aqui a gente vai deixar para depois. Vamos começar trabalhando com esses quatro primeiros aqui. Então o primeiro exemplo que a gente vai trabalhar é esse aqui do seno de 4x. Vamos derivar essa função aí. Bem, a gente lembra que a derivada da função seno de x é cosseno de x, né? Pronto. Então, quando a gente for derivar essa função aqui, né, y', né, o que é que eu vou fazer? Derivo o seno, que é o cosseno. Só que aí quem é que está fazendo o papel do x agora? É 4x, que é a função g lá. 4x. Vez a derivada que está dentro, né? A derivada do 4x, que é 4, né? Então essa é a derivada dessa primeira função, né? Bem simples. Deriva a função externa, aplicada do mesmo jeito que ela está lá, vezes a derivada da que está dentro. Tá bom? Então, independente do que você tiver com o seno, ou cosseno, ou tangente, é dessa maneira que você vai trabalhar, tá? Então vamos passar para o exemplo 2, que a gente está considerando a função externa agora como sendo a raiz. Vamos recomeçar aqui, né? E aí a gente lembra, quando eu tenho aqui a função A função raiz de x, a derivada, né, dessa função é 1 sobre 2 vezes a raiz de x. Professor, eu não lembro como é que eu faço, sei lá, tá na hora lá, deu um branco como é a derivada da função raiz de x, que é essa. Não tem problema, é só lembrar que toda raiz, né, a gente pode transformar ela numa potência, né? Lembrando que quando a potência não aparece, é porque aqui é 1. Deixa eu ajeitar esse aqui. Aqui é 1, né? E quando não aparece nenhum índice aqui, é porque aqui o índice é 2, né? A raiz quadrada que a gente está considerando. Então, essa função a gente pode escrever ela como uma potência, né, x elevado a 1 sobre 2. E aí a gente deriva usando a regra da potência normalmente, que a gente conhece, né? Desce a potência vezes x elevado a 1 meio menos 1, né? E essa é a derivada. E aí basta ajustar e voltar para essa mesma configuração aqui. Tá ok? Então, relembrando a derivada da raiz, vamos agora derivar o nosso exemplo 2 aqui, tá? Então, eu vou derivar a raiz normalmente, né? Então, vai dar o quê? 1 sobre 2 vezes raiz... Quem é que está fazendo o papel do x aqui? 4 mais 3x. Então, escreve aqui, 4 mais 3x. Pronto. Aí a regra da cadeia diz que a gente tem que multiplicar a função que está aqui dentro. Vezes a derivada da função que está dentro. Derivada de uma constante é 0, mais... A derivada da soma é a soma das derivadas. Mais a derivada de 3x, que é 3, né? Então, a gente fica com 3 sobre 2 vezes raiz de 4 mais 3x. Então, veja que basta fazer as coisas com calma, né? Vai fazendo a derivada com calma, seguindo o rito natural, que é bem tranquilo, tá? Então, mais um exemplo aqui, né? Vencido. Quando a gente está trabalhando com a raiz. Vamos passar agora para um caso em que a derivada externa... A função externa é a função exponencial. Bem... Essa aqui é a função que todo mundo gosta de derivar, né? Exponencial de x. Por quê? Porque a derivada é ela mesma, né? Então, a derivada da exponencial de x... É ela mesma. Beleza. Então, quando a gente for fazer essa derivada do exemplo 3, né? A f' de x... Eu vou derivar a exponencial, que é ela mesma. Então, normalmente... 3x²... Mais... 6x... Mais 7. E tem 7 aqui. Pronto. Vez a derivada... Da função que está aqui em cima. Que é 3x² mais 6x mais 7, né? Abro um parênteses, porque é uma multiplicação. Então, derivada de 3x², né? Desce a potência, vai ficar 2 vezes 3, 6. Subtrai 1, né? 2 menos 1 fica 1. Mais... Derivada de 6x... Dá o 6. E a derivada da constante dá 0. Pronto. Então, essa é a derivada dessa função 3 aqui. Tá? Bem simples, né? Deriva a exponencial primeiro, depois deriva a função que está no argumento dela. Multiplicando. Tá bom? Então, vamos passar agora para a função logaritmo. Então, relembrar primeiro aqui, como é a derivada da função... Se eu estou aqui com ln de x, né? A derivada... A gente lembra... É 1 sobre... x. Então, quando eu vou derivar aqui essa função, ó... Eu falo primeiro logaritmo. Então, ela é a função de fora. Então, vou aqui no exemplo 4, né? A derivada dessa função aqui vai ser a derivada do logaritmo. Então, ó... 1 sobre... Quem é que está fazendo o papel do x? 7x² menos 4. Então, 7x² menos 4. Pronto. Aí, vezes, ó... A derivada da função que está dentro. Derivada de 7x²... Só multiplicar aqui, né? 2 vezes 7. 14x. 2 menos 1 fica 1, né? E a derivada da constante, que é 0. Então, fica isso. Então, se você quiser... Depois você arruma, né? Fica 14x... Já que 14x vezes 1 dá 14x... Sobre... 7x² menos 4. Tá? Então, dessa maneira aqui, a gente faz a derivadação composta dessas funções elementares, né? Que a gente tem trabalhado em sala de aula. Tá? O exemplo 5, eu deixei por último. Por quê? Porque agora, se vocês observarem, a gente tem um produto de funções. Então, a gente tem que seguir, né? Um certo rito. Se a gente olhar aqui, o que a gente tem, né? Nesse exemplo 5, é uma função H. Vamos imaginar que eu tenho uma função H. Igual a função F de X. Vezes 1g de X. Tá? Em que a função F é F de X igual a X. E a função G é a exponencial de menos KX. Esse K aqui, pessoal, é qualquer número real. Tá bom? Então, uma constante. Não importa. Pode ser 2, 3. Não importa. Tá bom? Uma constante. Então, veja. Aí, a gente aqui, ó. Pra derivar essa função, como é um produto, primeiro a gente tem que usar a regra do produto. Então, derivada da função H, eu vou usar a regra do produto. Que é o quê? A derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, relembrando a regra do produto, né? Ela é dessa forma. Então, basta a gente substituir aqui, ó. Derivada da função F, derivada de X, dá 1. Vezes a função G, que é exponencial de menos KX. Mais a função F, que é a função X, vezes a derivada da função G. Aí, observe que na função G, ela tem uma função composta aqui. Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas, sem problemas, né? Então, derivada da exponencial, ela mesma. Vezes a derivada do que tá dentro, né? Derivada de menos KX, que vai ser menos K. Tá? Então, se você quiser só dar uma arrumada aqui. Isso aqui vai ficar exponencial de menos KX, menos KX exponencial de menos KX. Tá? E ainda, se você quiser, né? Pode colocar esse exponencial de menos KX em evidência. Já que ele se repete nos dois termos. Então, exponencial de menos KX dividido por exponencial de menos KX dá 1. Menos KX. Tá? Mas, quando você estiver fazendo suas contas, se quiser colocar dessa forma, tranquilo. Mas, se quiser parar por aqui também, tá perfeito. O importante é que você tá sabendo fazer a derivação. Mas, aqui é só a operação de colocar em evidência. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Vamos praticar, tá? Não acumulem os exercícios. A gente já tá terminando o período. Então, façam. Hoje eu já vou colocar mais exercícios pra vocês lá. Então, não acumulem, tá? E até a próxima. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.